Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, dando uma olhadinha para ver se está piscando a marvada. Vamos que vamos! Sabadão! A tarde, solzinho, show de bola! Vamos que vamos! Quero agradecer a todos os inscritos no canal, aqueles que estiverem assistindo o meu vídeo pela primeira vez, não deixem de se inscrever no canal, deixem aquele like no vídeo e compartilhem nas redes sociais. E é isso aí! Motoca agora com o indicador de marcha, parceirão Mural Brothers Sidney. Estalou para mim, cara, semana passada. Foi show de bola, cara. Rapaz, levei a multa aí esses dias aí. Estou batendo, se não me engano, cara. Tomar banho, viu? Esse aqui era 60 por hora, lá eu passei 73, mano. Tomar no banho, viu? Vamos que vamos! Não sai da frente, pô! Para, não caga, não sai da moita, mano. Vamos lá! Vou mais um lugar pra me dar uma uma paradinha cara, ter um salves pra mandar ai, ter um parça ai cara, de Pernambuco, Rian de Pernambuco cara, ta sempre assistindo meus vídeos ai, ele a família dele lá, o irmão dele se eu não me engano, o pai dele sempre assiste meus vídeos, quero mandar um forte abraço pra toda a família deles, agradecer do fundo do coração, ta sempre ligado assistindo meus vídeos ai, valeu mesmo Rian, abração pra você e sua família ai, obrigado ai você ta sempre ligado no meu canal assistindo meus vídeos ai, agradeço do fundo pra ele, rapaz lá vem minha motoca mano, acredito em negócio desse, lá vem minha motoca cara, isso que não pode acontecer, será que do outro lado que vai estar moiado também? Pior viu, tem que passar devagarinho mano, caraco mano, só pra sujar a motoca, eu dei um trato na motoca hoje mano, vamos dar uma paradinha aqui cara, vou mandar uns salvos aqui, vou mandar uns salvos aqui, mandar uns salvos pro Rodrigo Pacheco, já falei do Rian lá de Pernambuco cara, ta sempre assistindo meus vídeos lá, quero agradecer do fundo do coração e ele a família dele ta sempre assistindo meus vídeos lá, muito obrigado cara, mandar uns salvos também pro Bruno Melo, Guilherme ter mandado um salvo ai no outro vídeo que eu fiz ai, mas, foi mal e que eu esqueci cara, tinha bastante gente lá no whatsapp, ela tinha pedido pra mim e eu, esqueci de colocar o nome dele, beleza Bruno? Bruno Melo de Lagoa Formosa, Minas Gerais, mandar um salvo também pro Rodrigo Tameirão, mandar um salvo pro Pastor, ele tem um canal no Youtube, Pastor Vrog, Motovrog Factor 125, Beleza Pastor? Forte abraço também, ta sempre comentando meus vídeos ai, mandar um salvo também pro Lohan, de Aparecida São Paulo, esse aqui mora na rua de casa lá cara, você já mandou mensagem pra mim que é inscrito no meu canal lá, forte abraço pra você Lohan, beleza? Mandar um salvo também pro Moto Baixada, galera quiser se inscrever no canal dele também ó, Moto Baixada, beleza? Mandar um salvo também pro Tom Motovrog, Mandar um salvo aqui pro Emerson Motovrog também, ele tem um canal no Youtube aí galera, quiser se inscrever no canal dele ó, Emerson Motovrog, parceirão também, mandar um salvo também pro Juarez Rodrigues de Campinas São Paulo, e mandar um salvo pro Jean Rodrigues de Fortaleza, é outro parça também que tá divulgando meus vídeos ai nas redes sociais, beleza rapaziada? Salve da galera aí, e vamo que vamo, eu acabei de lavar minha moto cara, vim dar uma, uma esticada na bicha e mandar um salvo ó, lambeco toda moto, mas vamo que vamo, não tem nada não mano, papai tá fazendo um barulho estranho aqui, parar pra ver o que que é, Caraca, lambeco a motoca mano, olha o escape que o, parceirão Nereu fez dormir cara, chegar lá, vou ter que dar uma limpada ali atrás aqui, vai tá fazendo um, barulho estranho aqui mano, já sei que é, coisinha do paralama soltou aqui, pega um pouquinho na roda, Vamo que vamo, Rapaz, hoje o dia tá uma delícia Fresquinho Fresquinho, até é frio, mano Agora tá com sol E tá cheio aqui no verde Vamos que vamos Quero mandar um abraço também Já no outro vídeo Lá eu falei do parceirão meu, cara O Sidney O cara é gente boa pra caramba Preciso fazer alguma coisa na motoca Lá eu vou na casa dele lá, cara Ele faz pra mim O cara é super parceiro Mercado Dar uns rolê aí Pra dar uma esticadinha pra cunha Tô marcando com ele pra pegar um final de semana aí Dar uma esticadinha pra cunha E fazer uns vídeos aí Ele instalou o eliminador de rabeto pra mim Instalou o indicador de marcha O cara é show de bola, mano Aqui tem radar Ficar esperto, né, cara Levei uma multinha já Que tá louco, meu Depois de muito tempo Eu levo a minha primeira multa Fazer o quê, né Os caras querem colocar radar Tudo quanto é lado, mano Tem que andar 20 por hora na motoca Começar a andar a pé Rapaziada, vou ficando por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Quero agradecer novamente A todos vocês inscritos no meu canal aí Quero agradecer a todos Que tá sempre Divulgando meus vídeos aí Dando maior força pra mim aí É isso aí Forte abraço a todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser, beleza? Fui!